Sobre o dossiê agora, o que você achou da publicação, quando é produzida, pesquisada, elaborada, organizada por mulheres, e a gente sabe que há algum tempo atrás era bem mais difícil essa, não vou dizer democracia, mas essa questão das mulheres trabalharem com os quadrinhos, divulgarem seu trabalho e aparecer no mercado e nas mídias. Como que você vê isso, essa asenção? Eu já ouvi falar de alguns autores, as mulheres sempre produziram quadrinhos, mas às vezes nesse momento é muito mais fácil de chegar a essa produção feminina, porque o mercado de quadrinhos era majoritariamente, sempre foi masculino, né? Então essa mudança, o que você acha que vai gerar no mercado? Na verdade, sempre teve quadrinistas mulheres, só que elas nem eram vistas nem faladas, né? Mesmo que tinha, acabava sendo mencionado só os quadrinistas homens, né? E eu, é importante que a gente tenha a voz ativa, que as pessoas percebam que existem muitas mulheres no mundo dos quadrinhos, muitas mesmo, tanto que desenhos, que são roteiristas, como são leitoras dos quadrinhos. E sempre existiu, eu sou uma, como eu falei, com meus quase 50 anos, eu sempre amei a história em quadrinhos. E grandes produtoras, né? Diga-se de passagem. E grandes produtoras, sim. Quadrinhos. Você acha que agora, cada vez mais, a mulher vai avançando nesse mercado de quadrinhos? Espero que sim. Também eu acredito que sim. Espero que seja mais valorizado, porque infelizmente, infelizmente a gente ouve, vê coisas meio absurdas ainda, bem preconceituosas. E coisas que eu diria até bobas, né? Porque é uma exclusão desnecessária. É coisas do tipo perguntar, mas quem é o autor? Não sou eu. E aí a pessoa sai, sabe? É umas coisinhas até infantil. Se vê, é um preconceito estranho. Mas existe, infelizmente existe. E, assim, muitos que são fãs do... Muitos homens que são fãs dos quadrinhos não sabem que quem produz são mulheres. E aí, quando descobrem, ficam meio chocados, ficam... É, então, é uma coisa que nem parece fazer sentido. E o pior é que existe ainda. Então, é um preconceito, digamos assim, além de ultrapassado, desnecessário, que contribui contra... Quem é consumidor de quadrinhos, que gosta de uma boa história, que consegue participar da narrativa, entender, apreciar, eu acredito que não tenha tanto esse olhar ali. Mas é até aquela questão antiga que a gente que pesquisa quadrinhos, que produz quadrinhos, tem. Se você perguntar para a maioria das pessoas, elas vão achar ainda que os quadrinhos são coisa de passatempo infantil, de criança. Então, você não consegue ver a potência que tem essa mídia e essa linguagem, esse gênero literário que a gente tem. Esse foi o Takes do NUPEC. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra no link abaixo na descrição do vídeo. O NUPEC é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica. E aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades todas em primeira mão. e aí Tchau, tchau.